Eu acho que a presença embriagante é quando você está num estado mais elevado E você consegue transitar e fluir sensualmente entre as pessoas Ele é um caminho que traz as marcas do essencial masculino exclusivo O essencial masculino clássico, o Natura Homem Esse ambiente olfativo é o mais encorpado dos acordos olfativos da Natura Ele trabalha com especiarias, onde tem a canela, a pimenta preta Materializar o cheiro, que é uma coisa que é tão sensorial E conseguir transformar uma fragrância em algo vestível é um desafio Eu quero mostrar um homem mais sensual E colocar tecidos que normalmente não são usados no universo masculino E falar de raízes, de plantas Eu estou olhando mais para uma parte mais noturna Uma floresta meio noturna Uma floresta meio noturna Uma floresta meio noturna Uma luta mais interessante O que é isso?